Opa, estamos começando 15 minutos aqui diretamente do Maitá, no Rio de Janeiro. Mano, que água aqui de trás, eu tenho um olho aqui atrás, que tudo vê, rapaz. A gente tá parecendo até aqueles apresentadores de TV abertos, né, rapaz? E aí, galera, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo legal. E aí, mano, que água, tudo certo? Ah, tá tudo uma safadeza. Ah, nesse programa de hoje tá saindo de atrações, conta pra gente. Ah, mas tem muitas novidades aí, rapaz. Não, brinca. Sabe qual é a primeira novidade que vai ter? Qual? O seu e-mail, telespectador bacana, telespectador legal, que mandou pra cá um e-mail, por exemplo. O Túlio Pereira, de Brasília, entrou na brincadeira. Olha, mas que grande safadão! Ele diz o seguinte, Marcelo Iquiabo, qual é o país em que o ET de Varginha não foi visto? É... Eu tô lendo a resposta, que é realmente sensacional. A resposta é, qual o país em que o ET de Varginha não foi visto? Viet não. Quer dizer, Viet não, entendeu? Realmente, Túlio Pereira, de Brasília, muito bem. Essa nossa audiência é realmente espetacular, né, não? Não é, não, mano, quiabinho? Ah, gassão! Não, não, rapaz, é essencial. Agora, tem outra aqui pra você. Qual o baluarte da literatura nordestina que tá sempre afim da safadeza? Qual que é? Ah, Rihanna Sossunga. Rihanna Sossunga, não, por favor. Olha aí. Bom, vamos seguir aqui. Marcelo, meu nome é Igor, tenho 12 anos e assisto o programa legal. Olha, queria o negócio seguinte, você faz uma música com o meu sobrenome. Com o meu sobrenome... Ah, rapaz, tem que contar pro moleque que programa legal era o nome do programa que o Serginho Grosso fazia, rapaz. Há muito tempo atrás, o nosso programa chama 15 Minutos. É, tá chamada eu, Igor Pankowski. E ele diz, meu sobrenome é Pankowski. Vocês vão conseguir fazer uma música com o sobrenome Pankowski? Manda ver o Pankowski aí. Como é que é o sobrenome? Pankowski! 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 O Glesad, Pankovina, assinassam O Govori, o Druski, Pankovski MTV, Iugoslávia! Agora com vocês ela, a Sandy da Bosnia-Herzegovina, Alma Subarget. O e-mail que nos chega aqui é da Aline Roxie. Aline Roxie diz, e aí, falem sobre a Disco Music. Disco Music, tá ligado? Disco Music? Lógico, mas é lógico que eu tô ligado da Disco Music. Tem que dar essa paciência, tá? Disco Music é uma música que surgiu em cada boate, em cada discoteca. Correto, Ivan? Corre. Por causa da discoteca surgiu a Disco Music. Porque imagina essas pessoas, meu querido, que elas... É, porque as pessoas precisam pegar as outras, que a gente tem um lugar ali pra galera ir ali, dançar, ficar erótico. Mandar um sexual healing. Imagina essas pessoas se reunindo na noite pra beber whisky ali, com energético, pá, pulseirinha, VIP, fila, rodando, você fica na fila três horas, apertado, telefone, tô aqui dentro, não tô, oitenta reais pra entrar, chega lá dentro, todo mundo afirma, pegação, começa a música. Fó, fim, farorim, fó, fim, fó. É, é, é. Coré, brolio? Se eu vou ter que conversar, tá ligado? Eu não vou conseguir pegar ninguém, sacou? É. Então a música pra galera não conversar, pra galera só fazer simulação de atos libidinosos, que é isso que a dança é. Já reparou que a dança é a simulação de atos libidinosos, né? Que a dança é um oferecimento libidinoso, o popozão oferecido, olha, e, né, a mãozinha pro alto que diz o quê? Ó, tô aí flutuando, me tu. Ou seja, a grande safadeza ali, porque tá precisando da caixa, então surgiu a Dance Music. Mas os primórdios eram legais, não é? Mas o programa Dance Music tá me dando a vontade de dançar, né? Dança. Disco Music. Agora, Disco Music, a gente viajou aqui completamente nesse momento, porque a Disco Music leva a gente, o que tá levado, o programa em pé aqui, meu Deus do céu, olha, é música, você lembra que quando toca Disco Music, os pais levantam na festinha com seus copinhos? É verdade. Essa é boa, hein? Abra suas gasas. Essa é muito boa. Vai lá. Solte suas feras. É sua tia desafiando a hérnia. Essa é do meu jovem, essa aí? Ah, minha fissura, entre nessa festa. E o meu joanete. Não importa. Aí vem o momento que o jovem se sente velho, o jovem fala, pô, a tia tá dançando, vovó, tá... Aí, né? Dance in dance, meu doutor. E o moleque, nós de rock, nós ficamos lá sentados ali, né? Ficamos lá sentados loucamente. Fã, 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 fã. YMCA, ananananã, até que começou a ficar gay. Aí a galera de... Não pergunte por quê? Aí você descobre, você descobre, tem várias músicas, velho. Once I was afraid, I was petrified, quer dizer, quando eu estava com medo, quando eu fico com medo, eu paraliso. É tipo Chaves, que tem que jogar água em cima, por cara desparalisar. Quer dizer, a gente está aqui completamente bichona, já levantando essa volta, e a gente... É, rapaz, em dia está ruim. Que que é essa? Porque realmente aconteceu isso, tá, nesse movimento da disco music, que empolgou geral a música para dançar, para celebrar, certo? Afinal de contas, ninguém vai no teatro ver um concerto, né, de disco music, correto? É verdade, pô, então só faz medo que você perde calorias. Agora era o seguinte, vou perguntar para você, qual o sucesso que você conhece da disco music? Dos anos 70? País de cabeça agora, nada. A música do filme de Outra Volta? Sei dançar, não lembro a música. Não lembro de Outra Volta. James Brown? Adoro, costumo ouvir. Vai o Survive? Ah tá, conhece Gloria Gaynor. Macho, 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 macho. It's Rainy Man. Aleluia, it's a Rainy Man. It's Rainy Man, aleluia, tá chovendo homem, aleluia, conheço. Essas músicas mais... Mais cheguei, né? Macho, macho man, I wanna be a macho man. Quer dizer, eu quero ser macho, 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 homem. Eu quero ser macho. Um poliça, um jardineiro, um não sei o que, quer dizer, um grande fetiche, uma grande safadeza, uma grande sacanagem. Olha, e o John Travolta era o cara, né, bicho? John Travolta é o grande mártir do rock and roll. É o martir da discoteca, John Travolta era o Zé Maier da boate, meu amigo. Ou seja, tal! Ele entrava na boate e falava, agora aqui, pra mim, todo mundo aqui se chama Helena. E é nóis, cumpadi. E é o cara, tipo cabelinho, boca de sino, camisetinha aberta, né, com cordãozinho. Você já reparou nos cabelos dessa época? Não reparou, não? Então, se liga, olha aí, que beleza o cabelo. De mal, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Um beijo pra vocês, tchau.